Clínica doutor João Alves, em frente ao hospital São Camilo, mais de três exames realizados todos os dias aqui na Clínica doutor João Alves, preço bom, qualidade, atendimento, nota mil, e aqui foi feita essa clínica do povão, que tem menos dinheiro, procure aqui, que a clínica doutor João Alves é a mais completa e o preço mais baixo que cabe no seu bolso. Essa foi feita para vocês, povão, praia, sete, 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 cuida galera, venha agendar aqui o seu exame aqui na Clínica doutor João Alves, em frente ao hospital São Camilo, é o sucesso Itapoca, Clínica doutor João, aí ó, saiu do hospital, está na Clínica doutor João, essa eu recomendo a todos vocês, essa Clínica é o sucesso Itapoca, e o mais importante é o preço que cabe no seu bolso, Clínica doutor João, o sucesso Itapoca, tamo junto misturado, é show papai!